Ah, você que tá aqui já sabe, deixa o like, compartilha e comenta aí no vídeo, vamos ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos, só que a gente chega até o final do mês, fica o desafio, vamos pro vídeo! Ah, o que é isso? Ah, isso é um presente pra você, abra! Ah, o que? São luvas? São bem confortáveis, confie-me, usa por favor! Hum, eu não entendo disso, por que tem alguns dedos pra fora? Eles realmente fazem isso assim? Pra que serve? É que são luvas para artistas digitais, eles bloqueiam e tapam a palma da mão, pra não interferir no tablet ou outro equipamento que a pessoa use, bloqueando o toque e o contato, entende? Ok, mas Deco, eu não sou artista, pra que que eu vou usar isso? Dá, eu vou te explicar de outra forma, abre a mão assim, por favor! Aí ó, agora não vou mais sair flutuando Agora eu entendi, amor, tio Como eu sei que tem gente que pode ser chata e requer mar que Deco não deveria dar uma luva pra laca Só pra avisar, ela tem até uma arte oficial dela com luva, porque ela não controla bem a individualidade dela quando ela toca os cinco dedos Então, é Eu vou tá aqui no final só pra explicar isso, porque eu sei que tem gente que é chata pra carai Eu vou te explicar isso, porque eu sei que tem gente 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 que tem